Chegou a hora das perigosas. Você de casa já viu que a Juliana Paz está seguindo os passos do marido e virando bandida na novela das nove, né? A história da personagem é inspirada num caso real de uma mulher que foi casada com o chefe do tráfico no Rio de Janeiro. Mas a gente levou a Juliana Paz para conhecer pessoalmente a verdadeira Bibi Perigosa. Como fica a vida quando o amor te joga no crime? Vai, 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 vai! O que a gente está fazendo? Calma, calma, que se a gente ficar nervoso vai ser pior, tá? Eu não quero que meu filho fique sem pai nem mãe. Não fala besteira. Uma paixão cega, sem limites, capaz de pôr em risco a própria vida. Juliana Paz vem chamando a atenção como a Bibi na novela A Força do Querer. Ela é casada com o traficante Rubinho. E tão louca por ele que acabou envolvida no mundo do clima. A inspiração para a personagem veio dessa moradora da favela da Rocinha na zona sul do Rio. Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi Perigosa, foi casada por 11 anos com o traficante Saulo de Sada Silva. Hoje, preso em Bangu. Quando você tem uma personagem que já existe e que tem um livro com situações tão detalhadas da própria vida desde a infância, da pré-adolescência, você já tem muito mais informações à mão. Então, isso é o lado bom. Esse é o bônus. O ônus é a responsa. É uma responsabilidade muito grande retratar uma pessoa que... Não é que viveu, que está viva. Parece que o seu pessoal está ameaçando ele dentro da cadeia. Estão achando que ele está trabalhando para a facção, que é inimiga de vocês. E você se identifica muito? O tempo todo. O tempo todo? Às vezes eu fico impressionada. Não é possível. Como que ela sabe que eu ia reagir assim? Na novela, como é que a Bibi vai se tornando cada vez mais perigosa? Eu não acredito que seja possível alguém entrar nessa vida, nesse universo, num estalo. Essas coisas vão acontecendo aos poucos, elas vão acontecendo situações que fogem do controle. Eu acho que a última cena que foi ao ar há pouco tempo, em que a Bibi ajuda o Rubinho na fuga e ela chega na favela e está todo mundo comemorando e escuta tiro. Como é que está? Ali é um pulo do gato, assim. Ali é um momento em que ela entende que o universo é esse. É como se você estivesse trabalhando normal. Ah, está na hora. Ah, tem que fazer isso aqui. Normal. Lógico que você leva muito mais susto do que uma pessoa normal. Você passa muito mais perigo. E às vezes tem gente que morre e nem vê de onde veio a bala. E morreu e ele nem teve tempo de ficar com medo. Na autobiografia que escreveu, Bibi conta que chegou a comandar o tráfico na Rocinha. Era chamada de Baronesa do Pó, mas ela nunca foi presa. Eu me arrependo por causa dos meus filhos. Não se resume a cadeia e cemitério. Tem um processo doloroso no meio que atinge o cara que está fazendo, a mulher que está com ele, os filhos dele, os pais dele, os pais da mulher dele. E talvez ele seja pior do que a cadeia. Eu tomei um puxão de braço de uma senhorinha outro dia na rua, falando, você sai dessa vida. Você não vai, tua mãe está te dando o conselho certo. Não faça isso. Eu falei, não sou eu, é a personagem, é a novela. Mas ela estava injuriada. Aquilo ali é um quadradinho que passa a ser um mundo para você. Aí você já não pode ter uma conta no banco, aí você já não pode ter um cartão, aí você já não pode usar a tua identidade, você não pode fazer uma viagem. Passa a não ter vida. Quando o caldo entorna, tudo que você ganha, você perde pagando. Nesse caso, o dinheiro é muito maldito, cara. Muito, muito. Não tem quem fale assim, não, não é. Eu fiz um estudo aqui, uma pesquisa, e as pessoas que ganharam dinheiro com o crime são super felizes. Mentira. Não são. O dinheiro, ele, do cheiro dele até o final da história, ele não é legal. Dormir em paz é muito bom. Muito bom. Tá tudo certo. Tá? Tá. Tá, mas pra onde é que a gente vai? Vem. Vem, tá com. Vem. Juliana, será que esse vai ser o fim da Bibi na novela? Eu torço por uma redenção, sim, mas eu torço mais ainda pra que essa história sirva de exemplo. Como você perguntou pra ela, você se arrepende de alguma coisa? Que recado você tem pra dar pras pessoas? Eu só quero que essa personagem dê um recado pras pessoas. Esse recado, que não vale a pena. E se Cinderela fosse um homem? Era uma vez um rapaz chamado Cinderelo. Cinderelo. Um dia, o padrasto malvado dele recebeu um convite para um baile. Os irmãos feiosos não queriam que Cinderelo fosse. Então rasgaram o terno dele. Cinderelo chorou e chorou. Até que um fado padrinho apareceu. E deu um terno novo para o Cinderelo. E sapatos de cristal. No baile, a princesa o chamou para dançar. Mas à meia-noite, ele saiu correndo. Espera, eu não sei nem seu nome. A princesa, então, mandou seus criados atrás de Cinderelo. E quando Cinderelo provou o sapato, coube direitinho. A princesa e o Cinderelo casaram-se e foram felizes para... Você achou alguma coisa estranha nessa história? Para essas duas escritoras italianas, estranho é a princesa ser sempre a coitadinha dos contos infantis. Bom, eu estou aqui com a Helena Favilli e com a Francesca Cavallo, que escreveram esse livro com os novos contos de fadas, contos de fadas modernos, mas que não tem princesas. Nós percebemos que na maioria dos contos de fadas, as mulheres eram retratadas como pobres donzelas indefesas, à espera de um príncipe que viesse salvá-la. Já era hora de mostrar que existem mulheres de verdade que estão aí, mudando o mundo, tomando as rédeas da própria vida e fazendo coisas extraordinárias. E assim como num passe de mágica, nasceram os contos de fadas reais do século XXI. Elas são chefes de cozinha, surfistas, músicas, pintoras, cientistas, astronautas, escritoras. O critério para entrar no livro era que fossem mulheres com histórias inspiradoras para as meninas de hoje. A mensagem que queremos passar é que elas podem fazer tudo e ser quem elas quiserem. Dá para dizer que essas 100 mulheres do livro são um conceito moderno de princesas? Acho que não, porque o que elas fazem é muito mais do que casar com o príncipe e ser feliz para sempre. Os contos de fadas introduzem os princípios dos valores éticos e morais. Ele determina a maneira através da qual a criança passa a ver o mundo. E o que as crianças acham disso? Tá deu? É com você. Que menina nunca sonhou ser princesa? Eu já quis. Na primeira vez que eu vi um filme de princesa, eu sempre quis ser. Eu já quis ser uma fada. Você nem escolheu o que você quer ser. Por que vocês acham que tem tanta história assim com a princesa que precisa ser salva pelo príncipe? Porque a princesa é muito mais delicada. Mas a gente não é tão delicada assim. A gente pode ser forte. Mas vocês acham que, na verdade, poderia ter histórias sempre que a princesa não precisa do príncipe para salvar? Claro, sim. Como assim, claro? Claro mesmo? Por que claro? Fala aí pra mim. Poderia ter. Poderia ter os regiões. Eu sou já até idiotiva. No final da história, o príncipe não salvou as princesas. É muito chato. Eu posso ler uma história pra vocês? Pode. Vou ler pra vocês a história da surfista. Era uma vez, uma menina que adorava ondas grandes. Ela adorava ondas super, hiper, mega gigantes. Ela ganhou todas as competições importantes e se tornou a surfista de ondas grandes mais bem paga do mundo. Porém, certo dia, enquanto surfava em Portugal, uma onda a pegou de surpresa. Ela quebrou os ossos e quase se afogou. Assim que se recuperou, Maia voltou pra mesma praia em Portugal. Essas histórias são reais? São todas essas histórias desse livro aqui são reais. E se vocês conhecessem uma pessoa de verdade que tá nesse livro? Tem, tem. Isso ia ser bem legal. Ia ser legal. A Maia. A Maia, de repente. Maia, vem pra cá, Maia. Opa! Meu Deus! Opa! O que vocês acharam mais impressionante na história dela? A gente fez uma... A gente fez uma... Quando ela voltou pra lá em Portugal. Porque a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Eu acho espetacular, né? Você ter um livro desse que para de tratar a mulher como a Cinderela, que precisa de resgate. E trata as mulheres como pessoas batalhadoras, que caem, que se levantam. Eu acho que é importante pras crianças começarem a ter, de fato, essa pegada da mulher real, né? Porque essa é a mulher. Vocês não têm vontade de experimentar a trança da... Pode não? Quem pode, claro. Pode ser que elas não sejam mais princesas. Talvez um dia sejam surfistas, cientistas, escritoras. O fato é que, definitivamente, as histórias da pobre mulher indefesa ficaram pra trás.